Bom, minha gente, boa tarde! Ah, estou saindo, quer dizer, já saí de lá do posto frio, né? Nossa Senhora, apareci numa coisa assim? É? Ah... Já tarde aqui, aqui é bastante fazenda, né? Fazenda, mato. Fazer um videozinho curtinho aqui só pra... Já devo ter feito uns 60 quilômetros, acho. Vou andar mais uns 20, aí eu vou arrumar um canto pra dormir hoje, né? Não... Mas façam aí uns 70 hoje, fazer uns 70 quilômetros, tá bom. Aí a baquizinha aí tá descansando um pouquinho também. É? É uma região aqui de... Fazenda e mata, né? Né? É, fazenda, mato. Deve ter uns bichinhos aí no meio, né? É, umas onças aí de noite aí não é bom ficar pra aí, né? Né? Região de fazendas e mata, desde o posto frio, aqui é povoado seco, município seco, né? O nome do... É, então aqui eu acho que é povoado, chama seco, município seco. Eu não sei se já emancipou, mas tudo bem. Né? Essa região aqui, até que... Ó, uma região de fazendas... E mata, né? Vou fazer mais uns 20 quilômetros aí, vou arrumando pra descansar. Fazer uns 70 quilômetros tá bom, né? Aham. Agropecuária... Nessa região aqui, eu acho que é mais agropecuária, né? É até agricultura também, mas pelo que eu vi aí, é mais agropecuária. Bastante gado aí. Então, minha gente, boa tarde. Né? Se eu não fizer mais nenhum vídeo hoje, até amanhã, né? Vídeozinho básico aí, só pra... Mostrar a região aí. É bonito, né? Paz e felicidade a todos.